Sabe que é o Rafa no beat, essa que vai virar hit Oi amor, como cê tá? Vou matar essa saudade de te encontrar de novo Quebra firme, loucura na party, pick black, é piece tipo no my party Curu come solto, sexo no quarto tipo Red Hot tocando no rádio Não faz assim, que não vai dar pra se afastar Viver ausente por engano, já não dá mais Viver assim, com essa saudade todo ano Morde a boca, mexe no cabelo, chama a atenção Quase do baile inteiro, corpo todo quente Ele é mó viagem, toma black label pra ficar à vontade A gente transa essa aquariana Olha essa bagunça que ela fez na cama Pick sexy love, parece a Riana Tipo toda nua em Copacabana Meu amor, como é que vai viver assim? Com essa saudade todo ano Só vem pra cá Vou te mostrar Que o nosso lance nem dano Tipo toda nua em copo No Tchau, tchau.